A declaração do rebanho estava programada para até o dia 30 de novembro. Porém, ele foi prorrogado para que realmente o pecuarista, o agricultor, tenha um tempo a mais para fazer a declaração do seu rebanho. A gente vai conversar com o Elton Carreta, que é supervisor regional aqui da Idarô, no município de Rolimor, que vai explicar um pouco mais sobre isso. O Elton, foi prorrogado esse prazo e para quando? Foi prorrogado até o dia 10 de dezembro, devido a algumas condições que a gente teve no final de campanha. Vários produtores ainda não tinham realizado a declaração do seu rebanho. E como que era muita gente para evitar as aglomerações dentro das unidades, então foi instituído um prazo de mais 10 dias até o dia 10 de dezembro para que todos os produtores fizessem a sua declaração de rebanho. Lembrando que essa declaração pode ser feita através dos meios online, através do WhatsApp, do número 0800 da agência Daron, ou até mesmo pelo site da agência. E existe a possibilidade ainda do produtor procurar a agência mais próxima da sua casa para realizar essa declaração com os atendentes aqui na unidade. Aqui no município de Rolimor, quanto a essa declaração, como é que está, Elton? Os produtores têm procurado fazer essa parte deles? Então, na última semana, vários produtores procuraram a agência, né? Só que ainda nós estamos aí com uma pendência de 15% do número de produtores, né? Então, nós fazemos mais uma vez esse pedido para os produtores, para que eles venham até a agência para realizar essa declaração. Nós estamos aqui prontos para atender, lembrando que o atendimento presencial é das 7h30 a 1h30, mas o produtor pode declarar o seu rebanho a qualquer hora e qualquer dia nesses períodos pelo site da agência Daron. Qual que é a penalidade para caso o produtor deixar de fazer essa declaração? As sanções legais, devido à pandemia, nós estamos trabalhando com um bloqueio da movimentação dessas propriedades. Ou seja, nenhum produtor vai conseguir realizar a movimentação, a venda para frigorífico ou a comercialização mesmo de seus animais para outra propriedade sem haver essa declaração. Então, nós pedimos aos produtores que antes que tenham uma dor de cabeça ou algo imprevisto, que procurem a agência Daron e tentem realizar essa declaração o quanto antes.